A bola da Janine. Se lembra? Meu Deus do céu. A gente quando conseguia uma guitarrinha boa, uma Fender, fala aqui. Quando conseguia uma guitarrinha Fender, não existia isso. Só tinha o Betinho. Uma coisa boa, não tinha nada. Só tinha Janine, tinha Delvecchio. E Pame. E Pame, tinha Beggar. True Reveg. Felpa. Felpa. Felpa, olha. E a bateria da Gop. E a Gop, Pinguim. O que mais tinha, não tinha? Saema. Saema. Olha, foi uma época romântica. Só pra te lembrar. A gente tocava num lugar que tinha 10 mil pessoas e não tinha PA. Não havia PA. Tocava pra ensurdecer quem tava perto e quem tava no fim não ouvia. Todo mundo achava maravilhoso. Todo mundo cantava. Era impressionante que as pessoas pegavam o movimento, olhavam e cantavam a música jurada. Com 40 watts, 30, 40 watts de cada amplificador. Hoje em dia, o cara fala em mil, mil e duzentos, racha tudo. Que, olha, vou dizer uma coisa. Éramos literalmente felizes. O pior que a gente sabia que era, né? Ou melhor. Bom, e o público jovem? Quer dizer, os filhos dos nossos contemporâneos, como é que estão reagindo a isso? É interessante que fiquei impressionado até no show de Recife. A verdade, mais da metade do público eram pessoas abaixo de 30 anos. Garotada, 15, 17, 18 anos. Muito interessante. E interessante, cantando as músicas todas. Exatamente. Você sabe o que acontece? É uma coisa muito simples. Outro dia eu vi da minha diretora uma coisa absolutamente verdadeira. Quando se fala em Jovem Guarda, você quer trazer uma coisa que era, que fazia parte, não era a música em si, mas era uma anturragem de coisas. Era um monte de coisas juntos. Era uma atitude comportamental. Era uma moda que existia. As pessoas que querem trazer isso de volta, vira caricatura, porque não é mais isso. É isto aqui que vocês estão fazendo. Exatamente. Fala. Ontem nós fizemos Fortaleza e tinha um pai com uma criança no colo. Um cara tinha uns oito anos, sete, oito anos, moleque. Ele cantou todas as músicas. É um negócio impressionante. Luz impressionante na nossa frente, assim, no colo do pai. É emocionante. Edinho, isso acho que justifica a carreira da gente. Não, não tenha dúvida. Olha, se a gente tivesse possibilidade, queria até mandar um beijo para essa pessoa. Manda, manda. Sabe o nome, não? Para Fortaleza, não. Era essa situação que o Netinho falou. O pai, com uma criança no colo, cantando as letras todas. Ele fazia assim, olha o meu filho cantando. Realmente é uma coisa que vai passando de geração. É uma coisa impressionante. Engraçado que nós estamos sempre retornando àquela época musical. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque parece aquela história do Belchior, que conta... Parece que não apareceu nada de bom depois da... Os nossos pais. Todos os nossos pais. É claro que apareceu muita coisa boa. Mas existe uma coisa na música que eu acho que é meu fundamento. Que é a melodia. Correto. Tá correto. Cara, a letra é muito importante. Tá correto. Mas e a melodia? Então, você se emociona com uma melodia. Ela pode ser lenta, pode ser rápida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, é a melodia. E eu acho que naquela época eu fui muito feliz na melodia. Foi a época da música italiana. Exato. Da RCA Vitor da Itália. Da Via Tiburtina. De todos aqueles grandes cantores. Foi no começo dos anos 60. Da Rita Pavone. Do Modunho. Enfim. Dino Pavone. Por coincidência. Dianne Morandi. Dianne Morandi. Tem um... Eu não sei se é o Dianne, que tem um programa de televisão na Itália. O Dianne Morandi, né? Tá lá, na boa. Não tá... Quer dizer, ainda canta. Eu não canto mais. Mas o cara ainda canta. Ó, ó. Eu fico lá vendo. Bacana. Na Rai, né? Ele tá forte e tá cantando até hoje também. Você vê? E nós também estamos fortes e cantando. Agora, se é isso que tá aqui, agora, de fato, eu vou chorar. Porque essa aqui, meu amigo, é o início do início do Tio Rony. É ela mesmo, né? É. Veja Copacabana. Ah, meu Deus do céu. The Originals e um emocionado apresentador olhando aqui. O que é meu Deus? Deixa essa volta, meu pão, sabe por favor. Deixa isso tudo e venha em tarde a doua. De amor. Hey, hey, hey. De amor. Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém E tô sozinho e sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Querida, linda, eu adoro a ti Ah, querida, pura, como a dor Ah, sua boleta vai quebrar Ah, vai liberar o nosso amor Oh, meu bem Deus, essa luz não passa-me um favor Esse segundo imediatário amor De amor De amor Oh, meu bem Lembre-se que existe por aí alguém E tô sozinho e sem ninguém Sem ninguém, sem ninguém Querida, linda, linda, eu adoro a ti Ah, querida, pura, como a dor 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 Oh, meu Deus do céu Eu agora me pergunto Do alto dos meus 61 anos de idade Ah, querida, 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 me pergunto Que, às vezes, sai daqui meio capenga Porque eu tenho uma vida meio complicada Trabalho fora, venho pra aqui me diverti Isso aqui é minha, meu grande ópia é isso aqui Como é que vocês aguentam Que um Fortalezão é brabo Fortalezão é braveira Porque são sete horas mesmo Que sempre tem uma escalinha Vem para aqui e fazem o programa do tio Rony E olha o que vai Presta atenção Olha aqui o serviço 25 Vitória, Espírito Santo Terra dos meus antepassados 26 Cajazeiras na Paraíba Já tive um milhão de vezes, é longe Dia 2 Inverte tudo Cascavel Dia 3 Itajaí, Santa Catarina Dia 4 Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul Dia 9 Caruaru Vai vendo Dia 10 Aracaju Dia 16 Belém Não fica pensando que está no norte, que é perto não É longe demais, Belém de Aracaju Demais E dia 17 Feira de Santana Eu já estou cansado Nem pegou o avião ainda Edinho Estou muito, muito emocionado Obrigado Obrigado Brilhante compositor Puxa vida Aço de todo tamanho Olha, estou honrado com vocês hoje aqui Deus abençoe Muito sucesso Um beijo Essa porta aqui vai estar sempre aberta Enfia o pé, meu pedrinho Entra onde você quiser Casa tua Obrigado, irmão Obrigado Valeu, irmão Com esse aqui eu estou sempre junto Então, sempre junto e tal Obrigado Obrigado, irmão Estamos lindos Obrigado Valeu É um prazer te ver, Rony Obrigado Maravilhoso Parabéns Agora Ô, amigo Vou até trópico Juro que eu estou emocionado Vocês não acreditam Como fez bem isso para mim, viu Beijo para vocês Sucesso Original Obrigado, criança Obrigado Obrigado Obrigado